É só você imaginar que ela tá solteira e... Tô perfeito. Tá. Tá bom? Então, esse quadro é tudo seu, Camis. Pega, abraça e vai com vontade. Fechou? Tá, tá bom. Jair, solta o primeiro aí pro Dússio. Dinho, ó. Precisa da plaquinha, Ana? Ah, eu passo, nada a ver. Mas eu ativo, não. Não faz o seu tipo. Não. Oh, falando em Dinho Alves aí, vocês viram que a Mirella tá grávida, a Miss Mirella? Mentira. Não. O quê? Sério? Fofoqueiro, cara. Eu falei no começo. Nossa. Não sabia. Tá vendo? Você sabia disso? Eu não. Então, não é fofoqueiro. Isso aqui é uma profissão que leva a informação pra quem não sabe. Tá bom? Nossa, acabaram de me sair. Aí, Lealdias, tamo junto, viu, pai? Nossa. Se o Lealdias não sabe, agora tá sabendo. MC Mirella está grávida. Eu só não sei quem é o meu pai. Não, é sério. Eu não sei se é o Dinho Alves, se é o... Não sei. Mas eles voltaram, deve ser dele. Eles voltaram? Voltou. Ah, então é. Então é o meu pai. Hoje ele sabe que ela tá grávida e não sabe que eles voltaram. Não, não sei. Não sabia. Não, a informação dá pela metade. Tá vendo? Então eu não sou fofoqueiro 100%. Tá vendo, né, Barba? Não, isso é coisa de fofoqueiro. Porque se fosse informação, você ia passar completa. Fofoca a gente só solta. É. A gente não sabe de tudo. Ah, vocês estão do lado do Barba. Eu tenho uma mirada da grávida. Você não sabia fofoca inteira. Mas onde você viu isso? Porque não saiu, na mídia saiu. Saiu. Tem que ver uma página aí que postou? Ah, é fake news. Próximo. João Ferreira. Não, cara de, sei lá, boy bobo. Sei lá, tipo... Não, não dá a ver. Não. Cara de boy bobo. Próximo. Eu vou passar todo mundo. Nossa, a camiseta difícil. Passa também. Cara de quê? Sei lá. Não, de maloqueirinho. De maloqueiro, de vida louca. Mas não, passo. Próximo. João Guilherme. Passa também. Tem cara de quê? De boy também. Não. Próximo. Eita, será? Não gostou muito. Você ia ser assim com a Virginia. Ah, não. Liron? Não, também. Cara de quê? Não sei. Maloqueirinho também. Maloqueirinho também. Próximo. Nossa, não. David Knaip. Não. Não dá a ver. Cara de quê? De boy. De boy. Aquele desmodelo, assim. Próximo. Gabigol. Não. Cara de quê? De velho. Ai, não. Próximo. JP. Eu em si, JP. Não, também. Ele é comprometido, né? Não, ele tá solteiro. É muito perfeito. É, acabamos de falar. Só pra saber seu gosto. Não, mas ele vai ter um filhinho mesmo. Não, não, mas seria uma aparência que te agrada. Sim, ele é bonito. Então, então, aí. Cara do quê? De boy. De boy. Não tem como falar de maloqueiro, né? Tá. Não. Ele vai te desmontar, se ele tivesse o braço, né? Ele vai te desmontar, se ele tivesse o braço, né? E a gente sabe umas paradas aí que é meio pesado. Se você quer saber também o que a gente sabe, vai lá no canal de cortes e assiste o vídeo mais assistido do canal de cortes. É isso mesmo. Nossa. Cara do quê? De boy. De boy, né? Não tem como falar de maloqueiro, né? Tá. Próximo. Matuê. Matuê? Não, faz meu estilo. Cara do quê? De boy. De boy. Todo mundo agora cara de boy, Brana. Próximo. Renato Garcia. Renato Garcia. Nossa, eu assisti a ele. Mas nada menos não. Não é meu ao grado. Eu não sei o que. Eu não sei o que. Cara do quê? Boy. De boy. Todo mundo é boy pra você agora? Não, porque tem uns meninos que tem cara de maloqueirinha, tipo, vida louca, sei lá. Ah, então é boy ou maloqueirinha. É, isso. Boy bobo. Boy bobo. Boy bobo. Boy bobo. Bobão. Boy bobo. Próximo. Meu Deus do céu, gente. Muriçoca. Muriçoca. Eu assisti a ele no YouTube. Eu também assisti. As cantadas lá. Vocês já aprenderam da ideia nas cantadas do Muriçoca, né? Cantada. É o titio do rolê. Parece o Barba. Ai. Não é verdade. Você podia fazer uma parceria com ele, pai. Do quê? De copos? Tipo os rolêzinhos. É, de copos. Então, é isso que eu ia falar, meu irmão. Próximo. MC Daniel. Não, também. Não faz o meu estilo. Cara do quê? De boy bobo. De boy também? Não, mentira. Não, ele é vida louca, tipo, como é que eu tinha falado? Putanheiro, ele tem cara. Putanheiro. Vocês acham que ele tem cara de putanheira? Ele tem. Próximo. Neymar. Não, Neymar é bonito, né? Sim. Pegaria? Não sei se eu pegaria, mas ele é bonito. Não, mas a questão não é se ele é bonito. Ah, sim. É pega ou passa. Pegaria. Pegaria, ele é bonito. Cara do quê? De boy. De boy bobo também? Não, não sei se boy bobo, mas boy. Próximo. Nunca nem vi. Tobi. Nem conheço. Vai dar o Tobi. Tá, mas olhando assim, ó. Daria um like no Tinder? Não. Não? Não, tem mal, sei lá, não gosto de menino assim, gosto de menino estranho. Já apareceu vários estranhos aí que você falou não. Não, mas ele é muito, tipo, ai, padrão. Ai, não. Você quer normal? Quero normal. Próximo. Acabou. Acabou. Ah, foi suavezinho. Vai. Vai. Não, tá. Obrigado.